Aos membros aqui da mesa, queria antes de mais nada agradecer a Comissão de Meio Ambiente e aos deputados aqui presentes pelo convite para participar dessa audiência. Minha especialidade não é a área ambiental, minha especialidade é justamente a área de logística, dado que é um empreendimento da área portuária e esse empreendimento está vinculado a uma ferrovia. A razão de eu estar aqui é justamente o fato de eu ter desenvolvido um estudo realizado pela Fundação Bonsolini, que é uma fundação que apoia a engenharia de produção dentro da Universidade de São Paulo. Muito parecido com o que a Fundação Copetec faz ali com a Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, do ponto de vista legal, são instituições muito parecidas. Então, minha especialidade é logística. Então, eu vou colocar aqui para todos vocês um grãozinho de sal logístico, nessa parte ambiental, para a gente olhar, então, essa iniciativa de um ponto de vista um pouco diferente. Eu diria que o procurador, o RAG, foi extremamente feliz ao comentar nessa última intervenção a questão que eu considero, do ponto de vista logístico, a questão fundamental com relação à questão do Porto Sul e com relação ao escoamento de produtos pelo Porto Sul. Por que eu comento isso? Porque quando eu fui convidado para participar aqui da audiência, eu fui convidado no papel de debatedor, não como expositor. E como expositores, estavam além das pessoas que estão aqui presentes, também o representante do IBAMA, o representante do governo da Bahia, e, muito interessante, um representante da BAMIN. Eu estava extremamente curioso para saber o que essas pessoas iam comentar sobre o empreendimento. E, apesar de estar aqui no final de semestre, fechando notas e coisas assim, eu fiz questão de atender ao convite, gente, o convite dos deputados, para me participar do debate. Eu considero uma coisa fundamental, tanto do ponto de vista, obviamente, ambiental, mas também do ponto de vista de um pensamento de desenvolvimento sustentável para o país como um todo, porque a logística tem que fazer parte desse tipo de discussão. Quando começamos, lá na Fundação Vanzolini, a olhar o que estava sendo desenvolvido com relação ao Porto Sul, basicamente de concreto, o que existia era o empreendimento do Porto de Minério da BAMIN, que, inclusive, eles desenvolveram um relatório de impacto ambiental, que já foi publicado. Eu estava olhando esse relatório há alguns dias atrás, para ver alguns detalhes. Mas, o fundamental, eu acho que tanto o professor Emílio, quanto o ilustre procurador Elragne, comentaram tópicos muito importantes. Porque o Emílio comenta, ah, eu olho a analisista estratégica ambiental, uma coisa que eu acho, inclusive, muito interessante, mas de um ponto de vista de, uma vez que o empreendimento vai ser desenvolvido, tenho que ver o que vai acontecer. E ele comentou, justamente, que é lá uma pessoa, às vezes, que coloca o carro à frente dos bois. E o Elragne disse, justamente, o Eduardo disse, justamente, que há a questão do Porto envolvendo a ferrovia. Porque são duas coisas que a gente não consegue desvincular, se nós olharmos o empreendimento do Porto Sul, de um ponto de vista, vamos dizer assim, menos limitado, muito circunscrito, de dizer que nós temos que olhar aonde colocar um Porto na região de Lemos. porque, se olharmos o que foi desenvolvido em termos do relatório de impacto ambiental, a própria lei ambiental exige que haja um estudo locacional previamente, podemos perceber que o estudo locacional foi, realmente, muito limitado, circunscrito a um entorno da cidade de Lemos. E isso é uma coisa muito interessante, porque mostra que, do ponto de vista logístico, quando a gente desenvolve, quando alguém desenvolve, uma empresa, um governo, desenvolve qualquer coisa que envolva um investimento pesadíssimo em infraestrutura, que, obviamente, virá dos recursos, tanto públicos, quanto de recursos privados também, a necessidade de saber se nós estamos vinculando os fins e meios. Isso, em logística, nós chamamos de origens e destinos. Então, obviamente, a cidade ou a região de Lemos não vai consumir todo aquele minério de ferro. Então, obviamente, ela vai ser um ponto de passagem. Obviamente, a mina de Cattec, que fica aproximadamente 400 km da costa baiana, também é, basicamente, um ponto de origem. Sendo um ponto de origem, qual é o destino desse minério? Obviamente, o destino desse minério vão ser clientes dessa empresa, da mineradora Abamin, no mundo inteiro, pode ser na China, pode ser na Europa, pode ser em qualquer lugar do mundo, e, obviamente, ela vai precisar, portanto, de um ponto. Então, a questão básica é por onde escoar. Assim sendo, se nós olharmos de um ponto de vista de logística, a questão é qual seria a maior opção para escoar. E percebe-se, desde o início do empreendimento, que houve, de certa maneira, uma miopia para olhar aonde se procurar opções. Sendo que existem opções, óbvio que, às vezes, é muito fácil explicar o que aconteceu depois que acontece. Mas, do ponto de vista prático, é fácil perceber que existem opções, além de colocar um porto novo, que, inclusive, vai demandar anos para ser construído, sendo que, hoje em dia, nós já temos outras opções que podem ser usadas para escoar esse minério, desde que, obviamente, haja investimentos adicionais de infraestrutura. Por exemplo, o Eduardo comentou a respeito de utilizar a ferromia, que já liga hoje, está a apenas 100 quilômetros de Caetitã, que liga a Aratuca e a Ferrovia Centro-Atlântica. A Ferrovia Centro-Atlântica, hoje, ela está num estado de conservação que não é dos melhores, ela está com uma capacidade bastante limitada, mas, com uma fração do investimento que seria feito, por exemplo, para construir o ramal somente da região de Caetitã até o Porto, que seria na faixa de 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões de reais, por uma fração desse valor, se poderia revisar a FCA e colocar a FCA, inclusive, não apenas como um importante ponto para escoar o minério da Bami, para uma opção de Aratu, que, obviamente, precisa ser avaliada ainda, mas também para escoar toda a riqueza que está ligada ao Nordeste, ao Sudeste e vice-versa. Então, do ponto de vista de logística, uma solução que, inclusive, poderia ser, do ponto de vista ambiental, mais interessante, do ponto de vista de país, poderia ser muito mais interessante ainda, porque nós temos uma limitação terrível na ligação Sul-Norte, Sudeste-Nordeste, por conta da inexistência de opções reais, logísticas, para escoamento de produtos, em ambos os sentidos. Por exemplo, se nós olharmos o Brasil, quanto mais longe se transporta, mais se depende do modal rodoviário. Ou seja, nós utilizamos caminhões para fazer transporte por 1.200, 2.000, 2.500 quilômetros. Sendo que em países onde existe uma infraestrutura melhor, nós escoamos isso através de ferrovias, por exemplo, e uma ferrovia revisada, como, por exemplo, a FCA, poderia auxiliar bastante. Bom, mas isso do ponto de vista da logística global. Olhando do ponto de vista simplesmente da origem e destino somente do empreendimento, obviamente existem outras opções. E essa é, então, a discussão que eu gostaria, esse ponto que eu acho que é um ponto logístico muito fundamental, que precisaria ser melhor debatido com os... O Hugo Yoshizaki, professor do Departamento de Engenharia e Produção, coloca... Aperta o botãozinho, isso. Está bem. Bom, acho que estão todos me ouvindo. Mais ou menos. Eu posso falar mais perto. Vamos lá. Bem, eu queria somente registrar aqui uma lembrança, que é função do que o deputado Gabeira e o deputado Luiz Carreira comentaram a respeito da Bahia, que é justamente o plano estratégico logístico de transportes, que é o PELT Bahia, que foi desenvolvido na época do governador Paulo Souto. E, obviamente, eu sou amplamente favorável a ferrovias do Brasil. No caso específico da Oeste-Leste, eu me lembro bem do traçado do PELT Bahia. O traçado do PELT Bahia fazia a interligação da Oeste-Leste diretamente na FCA para, entre outras coisas, como eu comentei com os senhores, em logística a gente tem que pensar, nós devemos pensar sistemicamente, em termos de origem e destinos. E um problema de ferrovia é ela justamente levar a carga, como é o caso de minério de ferro, e os vagões vão estar invasivos. No caso específico do PELT Bahia original, a ideia é justamente, com a integração da Oeste-Leste com a FCA, se poder escoar toda a produção da nova fronteira agrícola, que hoje está na região dos Eduardo Magalhães, e justamente também haver o frete de retorno da parte de fertilizante, cuja indústria de fertilizante fica justamente concentrada ali no polo petroquírico. Então, isso é uma coisa bastante importante de se recuperar aqui, porque a Oeste-Leste, ela, num traçado original, ela tinha justamente essa visão de origem e destino. E, finalmente, é só para comentar novamente, da importância da questão das ferrovias, e que, portanto, ao se resolver a questão de utilização do porto de Aratu pela FCA, ou, aliás, por essa alternativa, a questão do trem, de ele ser cerca de 33% menos emissor por tonelada a quilômetro, do que a rodovia, obviamente, isso também traz vantagens do ponto de vista da ligação Sudeste-Nordeste. Ou seja, há muitas questões técnicas que podem ser vantajosas numa discussão mais geral nesse aspecto do Porto Sul. É isso. Agradeço a manifestação do professor Hugo. Nós ainda temos cerca de nove minutos.